Música É um processo bastante válido, é importante ter o arte de vídeo do nosso futebol, tendo em vista a qualidade do futebol brasileiro. Então já vim participando de algumas competições da FIFA, de curso, de competição mundial sub-20 na Coreia. Agora recentemente passamos por 10 dias de treinamento na Comebol, juntamente com o Sandro e com o Daronco. Está sendo assim um trabalho muito bom da direção, do Manuel Sarapeão, do Sérgio Correia, do nosso presidente Coronel Marinho. Todo esse trabalho que a Comissão de Arbitragem, que a escola, que a CBF, está nos proporcionando para fazer um bom trabalho quando for existir realmente o arte de vídeo. É de suma importância esse aprimoramento na questão do arte de vídeo, porque é uma coisa nova no futebol e vai vir acrescentar muito nas questões de, nas interpretações eventuais claras de erro por parte da arbitragem, onde o árbitro de vídeo vai vir corrigir alguns equívocos por parte do árbitro. Então vai acrescentar e vai minimizar bastante os erros no futebol. E acredito que os protocolos sendo cumpridos da maneira como o professor Serapeão, o professor Sérgio Correia, junto com a FIFA, elaborou toda essa questão desse protocolo, vai ter o maior sucesso com certeza. Agora com a implementação da tecnologia, poder usar os recursos das imagens para corrigir alguns erros que, por acaso, o árbitro venha a ter durante a partida, é fundamental. Corrigir algumas situações em que, por questões da velocidade do jogo, o árbitro não consiga ver e tenha um erro aí, o árbitro de vídeo vai ser fundamental para que a gente possa legitimar cada vez mais os resultados das partidas.